FALOU! 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 Revalcia, energia Coberto de euforia Revalcia, Analisia, Inferia Inferia Até quando você vai deixar o mundo E voltar a lutar Revolendo algo Aves na dor Me psicológico Para abrir a mão de Deus Não pode rir Nada! 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 Pra que você vai economizar Não pode desacinar E na finalidade da lente É meu dia Inferia É meu dia É meu dia FALOU!